Galera, eu vou falar um negócio aqui, eu que sou trabalho no JBS Ontem, aconteceu um caso com nós, do nosso amigo GG Ele a semana toda ruim, doente Foi lá no médico do frigorífico, o médico do frigorífico passou pra ele que ele tava com dengue Passou um monte de remédio pra ele lá Ele não tava sentindo paladar e nem cheiro de nada Mas só que só isso também, ele não tava sentindo dor, porra nenhuma Aí, o médico passou pra ele um monte de remédio de água de coco Ele foi lá, tomou água de coco, mas não melhorava, o que que ele fez? Ontem foi lá, trabalha no meio de nós lá, todo mundo lá dentro da desostraseira Foi lá no exame e fez, particular, pagou 280 reais Quando foi na hora do almoço, saiu o exame Aí, saiu que ele tava com covid, deu positivo O que que ele fez? Ligaram pro Sérmite e mandou ele embora, né? Chegou lá no Sérmite, os caras chamam ele de irresponsável ainda, pra vocês terem uma ideia, galera Chamou de responsável e falou que a culpa era dele Ele falou, rapaz, eu falei que eu tava ruim aqui Eu vim aqui no médico do 6, que vocês falaram que eu tinha dengue, como é que eu sou irresponsável Pelo amor de Deus, rapaz, vocês tem noção, né? Ele falou, tem um monte de gente lá dentro, lá, que tava com o mesmo sintoma que eu E vocês não fazem nada Ele falou, ah, mas eu não sei de nada, não sabe porquê, rapaz Olha o tanto de gente que tava na fila aí, essa semana O médico não tava dando conta nem de cuidar aí Vocês falam que não sabem de nada, rapaz Ó, os meninos, eu também tô sentindo o mesmo que esse GG tá sentindo aí Eu não tô sentindo paladar, hoje eu comecei a sentir cheiro de as coisas Gosto de nada Todo mundo no abaixo tá a mesma coisa que eu É um monte Nada, nada, tem uns 30 pra lá desse mesmo sintoma que eu tô sentindo É o mesmo coronavírus, tem certeza que é coronavírus Mas daí o figurífico que eu trabalho lá, eles não querem responsabilizar por nada Chega lá com o termômetro lá, média na testa da gente, mostra que tá com 35 graus Falei, eu não tô sentindo dor Só tô sentindo, tô sentindo falta de sentir paladar e cheiro Só isso Mas é assim mesmo, a vigilância sanitária de São Miguel, quando vai no figurífico, vai só na frente do figurífico? Só na área de lazer do figurífico? E não vai sair perguntando ao funcionário? Eu não pergunto nem ao funcionário como é que tá, como é que é que tá sentindo, quem tá doente, quem não tá doente Eu tenho certeza, se perguntar, muita gente vão falar que tá sentindo Que ó, eu tô O Desi tá, o... O... O João tá O Robs tá O Cezinha tá Quem mais? Tem mais gente que tá O Nego tá Nego Burro, todo mundo conhece ele Nego Burro também tá Tá o... O Robs Tá o Jamanta Tá o... O Marcos Tá o Marreteiro Tem o Altinha, trabalha perto de mim O Marcio, irmão do Tim, também tá Mesmo sintoma O Bodim, que é o Marciano, também tá O... O Cleito, o Gordin, também tá Tem mais gente Isso aí que eu tô sabendo Que fala pra mim que tá Que tá sentindo desse jeito aí Fora os outros Tipo assim, eu não... Tipo assim, eu não... Nem como falar Os outros Mas o mesmo sintoma que eu tô sentindo É os mesmos Viu o pessoal, o Luciano Falando no grupo São Miguel Evidências Que a morte não tinha sido Covid Que era mentira Que era só pra vir dinheiro Pra administração Viu o pessoal criticando Eu quero ouvir agora Essa situação acontecendo Na realidade Que que o pessoal Essas mesmas pessoas Que estavam falando Nesse tipo de situação Que que eles vão falar agora Né Hoje acabou de falecer No caso O Raimundo Que é filho daquele senhor Que faleceu na semana passada Né Como Foi comprovado com o exame Que era de Covid Né Hoje faleceu o Raimundo Temos nosso amigo Buruca Que é irmão dele também Tá internado no hospital É Não tá bem E isso aconteceu aqui No hospital em São Miguel Né Por que que tava aqui em São Miguel? Porque apresentava um quadro Até Bem de saúde Tava Tava Controlado E de repente Acontece aí O segundo óbito Pro Covid Eu acho que agora O pessoal vai abrir os olhos E realmente acreditar Naquilo que tá acontecendo Aqui no nosso município já